A presidenta Dilma Rousseff começa na próxima segunda-feira a visita aos Estados Unidos. Primeiro ela vai para o Washington e depois segue para Boston. A viagem dá continuidade às negociações feitas durante a vinda do presidente americano Barack Obama no ano passado ao Brasil. A repórter Carla Wattier tem mais informações da agenda da presidenta Dilma Rousseff neste fim de semana. A presidenta Dilma Rousseff passou o sábado em Brasília sem compromissos oficiais. Amanhã de manhã ela embarca para os Estados Unidos. Na segunda-feira vai se reunir com o presidente Barack Obama. O objetivo da visita é estreitar ainda mais os laços entre os dois países, que já tem um histórico de parcerias. O Brasil sempre teve nos Estados Unidos uma referência importante, mas sempre teve também a sua autonomia para definir os seus interesses. Exceto em raríssimas ocasiões históricas, o Brasil sempre teve uma política externa muito autônoma, inclusive com relação aos Estados Unidos. Mas, como eu disse antes, há uma convergência de valores, uma convergência de princípios e de interesses. No ano passado, durante a visita de Barack Obama ao Brasil, foram assinados acordos em áreas como educação e energia. A cada encontro, novas possibilidades se abrem. Essas visitas presidenciais, tanto a do presidente Obama quanto agora da presidente Dilma, na verdade coroa um processo mais silencioso de negociação que vem ocorrendo há anos. Há uma relação muito fluida, muito madura, eu diria, muito direta das duas diplomacias. Essa relação se espalha para outros órgãos da administração pública federal. Nos últimos anos, como observamos antes, de fato os Estados Unidos começam a olhar para o Brasil também com a perspectiva de aprender algo. Então, há uma relação de diálogo muito positiva. Apesar de o Brasil ter tomado, nos últimos anos, algumas atitudes muito firmes no ambiente internacional, que desagradavam, por exemplo, a percepção dos americanos, em momento nenhum isso contaminou o profissionalismo da relação diplomática e política entre os dois governos. Obrigado.